Falar com o Kelvin Kaiser, o presidente da CIRP, ele tá aqui na linha com a gente. Boa tarde, Kelvin. Boa tarde, Alexandre. Tudo bem? Tudo em ordem, com você? Tudo jóia. Ô, Kelvin, é bom, ontem vocês da CIRP, os senhores se reuniram com o prefeito, apresentaram algumas reivindicações, hoje o senhor participou da live aí da Secretaria de Saúde. Queria que o senhor falasse qual que é a situação do comércio hoje, como os empresários estão reagindo a isso, qual que é a expectativa de vocês? Ok. Alexandre, nós tivemos como prefeito ontem reivindicando duas esferas, dois âmbitos. O primeiro âmbito, a gente sabe que o decreto estadual, ele é soberano ao decreto municipal, então a gente não consegue exigir que o prefeito Aginho faça algum tipo de abertura que não esteja regulamentada no decreto estadual. Então, nesse primeiro momento, a nossa função nas conversas com ele e com o pessoal da prefeitura é que a gente precisava esclarecer, ajudar a população a interpretar um pouco mais o decreto, porque tem empresas que poderiam estar trabalhando de algumas maneiras pré-determinadas no decreto e que não estavam. Então, esse foi o primeiro pedido nosso e isso aconteceu hoje na live da prefeitura, às 10h30, junto com a vigilância sanitária, que é quem fiscaliza esses imóveis. Foi muito importante nesse momento porque tanto empresas de comércio quanto serviço poderiam estar trabalhando em algumas modalidades, como, por exemplo, o comércio em drive-thru, e não estavam trabalhando. Então, só para deixar claro, Alexandre, qualquer empresa de comércio hoje, São José do Rio Preto, pode trabalhar na modalidade de drive-thru, delivery ou online. O drive-thru é o que poucas pessoas estavam usando. A nossa requisição para a prefeitura foi que para algumas empresas que não têm estacionamento, área de estacionamento próprio para poder montar esse drive-thru e atender, que utilizassem aquelas áreas que são delimitadas para a zona azul, que está suspenso agora, o estacionamento da zona azul. Então, o comércio que está de frente para a rua e tem a área da zona azul de estacionamento, que ele identifique na frente da sua loja que não vai fazer atendimento ao público e marque ali com cones a entrada do carro para o drive-thru, para que ele pare e seja atendido ali pelos próprios funcionários da loja. E, dessa forma, qualquer empresa de comércio pode voltar a trabalhar a partir de hoje, porque isso não é uma novidade do decreto, é só uma interpretação dele. Na mesma linha, e aí serve para tudo, testuário, parte de eletrodomésticos, acessórios, calçados, materiais de construção, óticas, todos, restaurantes, todos eles. Na mesma linha, as empresas de serviço, que prestam serviço nas residências das pessoas, também podem trabalhar. E também podem trabalhar as que prestam serviço em outras empresas que estão em funcionamento. Isso existiu uma dúvida muito grande, as empresas de serviço estavam fechadas. Na verdade, as empresas de serviço não podem receber ninguém dentro da sua empresa, mas se ela faz serviço externo, ela pode trabalhar, como empresas de internet, TV a cabo, TI, manutenção de eletrodomésticos e por aí, assim por diante. Qualquer uma dessas pode trabalhar. Então, isso foi muito bom, esse esclarecimento, porque muitos empresários estavam com dúvidas disso e vão poder voltar a trabalhar a partir de agora, hoje. Nesse exato momento, já podem abrir as suas portas e trabalhar seguindo esses critérios. Nesse sistema, drive-thru ou entregue em domicílio, né? Drive-thru, vendas online e delivery, entregue em domicílio, ou então, no caso das empresas de serviço, como nós falamos, prestando serviço nas empresas ou nos domicílios. Certo. Ô Kelvin, e vocês tiveram algum posicionamento do prefeito se esse decreto de 22 de abril vai ser prorrogado, esse prazo? Qual que é o feeling de vocês? Esse foi o segundo pleito, né, Alexandre? A gente já entregou esse segundo pleito, já para o prefeito Edinho, mas também para o governador João Doria, para o vice-governador Rodrigo Garcia e para o presidente da FACESP, que é a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, que vem conversando muito com o governo, mostrando as dificuldades das empresas do Estado de São Paulo e pedindo uma análise de regionalidade para o governo do Estado. Dizendo, olha, São José do Rio Preto ficou lacrado por quase 30 dias, aí vai dar mais ou menos isso, ele conseguiu melhorar a curva de infectados, é uma região com bastante leito, ela conseguiu, leitos hospitalares, ela conseguiu se adequar e se preparar para o combate ao coronavírus. Está na hora agora de flexibilizar um pouco a economia, não deixar a economia sofrer tanto. Então, o nosso pedido não é só para o prefeito, que vai ser repassado pelo governador, mas também direto para os nossos governantes estaduais, para que a gente consiga ou antes do dia 22 flexibilizar alguma coisa no decreto, ou para que no dia 22, caso ele prorrogue, a gente já tenha as flexibilizações que foram apresentadas. Apresentamos uma camada de áreas de atividades comerciais com várias sugestões de flexibilização dessas atividades. Kelvin, eu acabei de receber uma nota aqui da comunicação da Prefeitura, que nesse período aí do decreto de emergência, a Secretaria de Saúde autuou 88 estabelecimentos que descumpriram o decreto, entre eles 15 restaurantes e lanchonete, 12 supermercados, pet shop, bancos, salões de beleza. Não vou dizer que todos, mas muitos podem ser filiados à CIRP. Vocês conversaram sobre isso? Possibilidade de repente rever essas autuações? Tem algum posicionamento da Prefeitura sobre isso? As conversas que nós tivemos com a Prefeitura desde o início, Alexandre, foi de orientação. As pessoas não leem o decreto, o decreto é muito claro, ele é muito claro no que tem que ser feito e no que não tem que ser feito. Todas as atividades estão lá. Quando a gente fala de interpretar o decreto, é exatamente ajudar o empresário a levar essa informação para ele de quem pode abrir e quem não pode. Alguns empresários insistiram no erro de abrir, foram notificados, como o primeiro comando é a notificação, não é a autuação, e continuaram abrindo. Aí realmente fica muito complicado, porque não é uma questão do município, é uma lei estadual, é um decreto, no momento de calamidade pública, o governo tem autonomia de lei, o decreto dele. Então é uma lei, eles estão desrespeitando a lei. É claro que o nosso canal com a Prefeitura é sempre nesse momento de tentar relevar o que for possível relevar, como alguma desorientação ou algum erro pontual. Agora, autuações frequentes no mesmo estabelecimento, fica muito difícil da gente defender. Não quer dizer que nós não vamos fazer, mas é muito melhor que o empresário leia o decreto e tente trabalhar seguindo as leis que foram estipuladas pelo Estado. Ok, Alvin, para a gente finalizar, a gente falou a semana passada, logo que o senhor assumiu a CIRP, eu perguntei a questão de demissões. O senhor me disse que naquele momento ainda não tinha nem muita informação, mas que também não tinha notícia de maiores demissões. como é que está isso hoje, passados aí quase 15 dias? Como é que está a situação do empresariado de Rio Preto em relação à demissão de funcionários? Alexandre, a situação já começa a mudar um pouco de figura. Naquele momento, a gente estava falando aí de 3, 4 dias de fechamento do comércio, as ações do governo federal e estadual de ajuda na questão tributária ou de linha de crédito para os empresários ainda estavam começando. Agora, a gente percebe que, por exemplo, um exemplo claro na folha de pagamento que reflete demissões. Os empresários tiveram o benefício de antecipar a férias. Então, as férias foram antecipadas 30, 20 dias dos colaboradores, férias coletivas ou férias pontuais de reajuste de quadro para quem está trabalhando em sistema de delivery. E agora, no dia 20, boa parte dessas férias começam a vencer. Por isso que a gente está defendendo a flexibilização imediata para que esse empresário já consiga enxergar uma luz no fim do túnel, no horizonte, de que ele vai poder abrir e não precisa demitir. Porque agora a gente já começa a ter bastante barulho, bastante indícios de que as demissões vão começar a acontecer caso algumas atividades comerciais não abram. Está certo, Kelvinho. O senhor quer falar mais alguma coisa, deixar algum recado aí para os empresários, para os empregados, dos empresários, enfim? O que a gente fala é... Continuamos na mesma linha, né, Alexandre? A gente pede para os empresários um pouco mais de calma. A gente percebe que o país se preparou para poder lutar contra a epidemia do corona. O Rio Preto se preparou. Então, o Rio Preto já entende que é o momento de flexibilizar. As coisas estão começando a caminhar para que a gente volte a liberar a economia. E o que a gente fala para os empresários? Busquem no site da CIRP. No site da CIRP nós temos lá um hall de benefícios que foram feitos, desde o Marketplace, que está sendo disponibilizado com taxas inferiores para os empresários já começarem a trabalhar nas vendas online, delivery, as medidas feitas pelo governo federal, estadual, canal de doação. Tem muita informação no site da CIRP. Existe a lição de casa que tem que ser feita pelo empresário. E tem que ser feita porque isso representa empregos. Você colocar uma pessoa desempregada num momento desse é muito complicado. Então, nós temos a nossa responsabilidade de olhar para dentro de casa e também de fazer o que a gente vem fazendo, de cobrar o poder público com muita responsabilidade para poder flexibilizar a questão da economia junto com a questão da saúde. Aquela ajuda que o Paulo Guedes tinha falado a empresários via BNDES, tem alguma notícia disso? Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou uma compensação de ISS e ICMS mais para os municípios e para os estados. Para os empresários, chegou alguma coisa? Chegou sim, Alexandre. Lá no nosso site, a gente fez umas lives com o Desenvolve São Paulo, com o Banco do Povo, o BNDES. Tem linha, sim. As linhas começaram a chegar nos bancos. Os empresários têm que ser correntistas desses bancos para poder acessar essa linha, mas já existem, sim. Esse recurso está chegando de uma forma menos burocrática. A questão é que há muita gente tentando acessar, mas os canais já estão disponíveis. Vale a pena dar uma olhada lá no site da CIRP. Está certo, Kelvin Kaiser, presidente da CIRP. Muito obrigado, viu? E aí